Minha gente, eu falo aqui do Calçadão Deputado Ibrahim Jacó, bem na esquina aqui da Rua Duque de Caxias, Rua São José e o início também aqui da Avenida Beira Rio. Aqui há um problema muito sério no trânsito. São as pessoas que às vezes não respeitam a sinalização, o motociclista que também às vezes não respeita, motorista, enfim. Aqui é uma situação complexa que é preciso realmente de muito bom senso das pessoas que passam por aqui, independentemente se são ciclistas, motociclistas, motoristas ou até os pedestres. E aqui comigo está a doutora Sônia Jacó. A doutora Sônia, além de uma profissional competente, respeitada na cidade e em toda a região, a doutora Sônia quer deixar aqui algumas sugestões para o trânsito da cidade de Ubar. Doutora Sônia. Então, Sô André, bom dia, bom dia a todos. Eu vivo nessa área, então é uma área que eu estou, o meu cotidiano é aqui. Então, o que eu observo, em relação às pessoas, realmente há uma falta de conscientização dos riscos, não só que elas estão correndo, mas como também que elas estão provavelmente ocasionando, com a atitude delas, algum acidente. Então, são pessoas que não respeitam o trânsito, são pessoas que atravessam fora da faixa de pedestre. Então, eu acredito que há necessidade de nós fazermos uma campanha intensa de educação de trânsito para as pessoas. Já temos como modelo a cidade de Brasília, que há anos atrás, ela empenhou nessa campanha e hoje, o número de acidentes de pedestres diminuiu muito, reduziu muito, justamente por isso, não só conscientizar o pedestre, mas como também conscientizar o motorista. Então, essa educação ambiental é importante. E não só, também a manutenção vindo do setor público, ou seja, pintura das faixas de pedestre, o tempo do sinal, como está funcionando esse tempo, se realmente as pessoas estão dando conta de atravessar naquele tempo. Então, enfim, na verdade não é um fator, são vários fatores que a gente pode solucionar isso sim, eu acredito. A maioria das pessoas, a maioria de ciclistas, de motociclistas, de motoristas, de pedestres, é claro que a maioria respeita. Se não fosse assim, seria o verdadeiro caos. Mas, em pouco tempo que nós estamos aqui posicionados no início do calçadão, deputado Ebran Jacó, próximo aqui da esquina da Duque de Caxias, pelo menos um motociclista, infelizmente, entrou ali na contramão. Que pena, doutora Sônia. É a panfleta, é no calçadão, é na rua, e eles ainda contornam aquele bico, né? E eu acredito que no primeiro momento, uma ação rápida que a gente poderia resolver isso, seria a educação de trânsito aqui no local, vir profissionais para aqui e educar as pessoas, ensinar as pessoas. Existe aquele sistema de plaquinha, existe as pessoas uniformizadas e com panfletos distribuindo para as pessoas. E outra também seria o guarda-corpo. Eu acho muito importante que nós pudéssemos aqui, nesse local, construir guarda-corpos, ou seja, tipo grades, onde impede com que a pessoa, no ímpeto de querer atravessar, ela saber que ali, aquele obstáculo não deixa, né? É uma forma também da gente ajudar as pessoas a se educar. Então, eu acredito que essa ação, se o município, né? Se nós tivermos a oportunidade da administração municipal estar nos ouvindo, eu acredito que eles poderão elaborar um bom projeto de implantação desses guarda-corpo aqui nessa região. Eu cheguei a sugerir recentemente que o Rotary Clube, o Bari Barroso, o Rotary Clube, o Bari, Doutora Vânia, Sandra, Aquilesse, eu cheguei a sugerir que vocês tivessem mais uma obrigação aqui no final de semana, quem sabe num sábado movimentado, que pudesse vir para aqui, ou quem sabe em outros pontos estratégicos também da cidade, e orientar o povo, educar essa população, porque nem todos estão cometendo esse tipo de comportamento, mas algumas pessoas ainda cometem. São 14 segundos que nós observamos ali do semáforo em condições, dando a condição do pedestre ultrapassar, né? Deve ser 14 segundos também que fica vermelho. O fato é, é um pouquinho de bom senso, um pouquinho de paciência para atravessar no tempo certo na faixa. Eu também, como vice-presidente da Associação dos Engenheiros, Chubá, Ceia, eu posso também levar essa sugestão também para a associação, quem sabe também o grupo de engenheiros poderiam vir estar aqui junto com o Rotary para fazer essa campanha. Agradecendo aqui a participação da Doutora Sônia, como amanhã é dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, que a Doutora Sônia possa ser portadora aqui de um grande abraço, de um abraço fraterno e recebendo também as nossas homenagens, ela que é filha da Dona Ziza e do deputado Iberê Jacó de saudosa memória. Doutora Sônia, nossa homenagem e que a senhora possa ser portador desse abraço, desse respeito, desse carinho a todas as mulheres. Obrigada e eu me faço aqui representar a todas vocês, a dona de casa, a empresária, a lojista, as meninas aqui que varrem a rua. Então eu quero hoje, nesse momento, me fazer representar por todas elas, porque realmente a nossa luta é grande. Nós, além de termos as nossas obrigações com família, com filhos e tudo mais, nós também conseguimos um espaço na sociedade. E isso está sendo muito bom. Coronel Flávio, vamos convidá-lo também a participar conosco aqui, quem sabe ele como gerente da divisão de trânsito do município de Ubar possam também pegar alguns conselhos, algumas dicas, algumas sugestões e quem sabe melhorar as condições do trânsito aqui do município de Ubar. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho